Não sei de onde você tá falando, ou de onde você tá me assistindo, mas eu tô em São Paulo e gente, tá um calor, mais um calor, que Jesus Maria! Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de moda e muito mais, tudo que você quiser eu falo por aqui, beleza? Você é que manda, esse canal é nosso. Eu trouxe um compilado de séries, de por que é tão importante você de fato assistir séries, por que elas inspiram, por que as séries são o canal para que você não tenha ali um bloqueio criativo, né? Criativo. Além de ser entretenimento, claro, né? Série é entretenimento, a gente assiste naquele momento de descontração, que você quer curtir ali um tempo vago. A série, gente, ela traz muita referência de tendência, ela traz muita referência de personalidade. Então, na série... na série... o que que tá acontecendo hoje? Tô falando tudo errado. Na série, a gente traz ali um personagem que vão ter características de style. Então, ai, a mocinha... vamos dar um exemplo, né? A mocinha injustiçada vai tá sempre com uma roupa mais delicada, com uma roupa mais fofinha, que traga essa sensação de pureza, que traga essa sensação de que ela é a mocinha, né? Quando a gente tiver uma mocinha, a gente sabe que ela é uma mocinha, né? E quando a gente vê uma vilã, como que a vilã sempre vai tá vestida? Poderosa, com um cabelo, né? Fenomenal, com uma maquiagem, uma unha bem feita. A vilã, ela tá sempre imponente, ela sempre passa e a gente sabe, né? Quem é ela. Lógico, gente, lógico, que tem caracterizações onde a vilã está, né? É o lobo com a roupa do gato, né? Essa... Ai, hoje tá difícil lembrar as tiragens. Mas, a gente, lógico, que tem aquela vilã que vai tá vestida no corpo de uma injustiçada, né? A gente tem casos, principalmente em novela, onde no final da novela você descobre que a vilã era a pessoa que você menos esperava. Tem, né? Tudo vai depender do roteiro. Mas a gente consegue ver muito claramente em filmes e séries o quão o vestuário, o quão o figurino faz parte da personalidade do personagem. E, não sei se vocês sabem, eu vou trazer um vídeo só sobre o figurino aqui pra vocês, mas o figurinista, né? A pessoa que vai ficar ali responsável pelos looks dos personagens, ele recebe o roteiro antes. Por quê? Pensa na seguinte situação. A gente tem uma situação de novela, vai. Vamos por uma situação de novela. Onde a personagem tá na rua, tá trabalhando, tá cuidando do filho e ela vai pra casa, muda a cena e ela tá indo dormir. Teve uma troca de roupa, né? Ela vai ter que tá ali naquele momento com uma lingerie ou com um pijama. Ou, ah, é uma festa, ela vai tá com uma roupa de festa. Então, o figurinista, ele vai receber o roteiro pra conseguir captar aquelas peças e levar até o personagem, até o ator, pra que o ator faça a escolha junto, né? Pra que faça a pilotagem, pra experimentar, pra saber se a roupa vai caber. Então, a gente vai falar sobre o figurino em um outro vídeo, mas só pra que vocês consigam entender como funciona essa parte de figurino para personagens. Vamos lá, então. Vamos começar. Pela primeira série, que é uma série que, na real não é uma série, é um reality show, é um reality show, que é o Next in Fashion. O Next in Fashion não tem continuação, não foi uma série que teve um bom retorno, então não teve continuação. E é uma série que é inspirada em Project Runner. Todo mundo que faz moda ou que quer trabalhar com moda precisa conhecer Project Runner, gente. É uma das séries mais badaladas aí do nosso nicho, que basicamente seleciona... Vou falar um pouco sobre Project Runner primeiro. Eu não sei, gente, dizer se tem Project Runner na Netflix, mas vale a pena só fazer um atento, porque a série, ela tem muito a ver, sabe? Foi muito inspirada em Project Runner. Project Runner é uma série onde dois... Um apresentador e uma modelo muito famosa apresentam ali, guiam os estilistas em missões. Então, cada episódio vai ter uma missão, né? É um grupo de 12 estilistas, se não me engano. Cada episódio vai ter uma missão e esses estilistas vão ser julgados. E sempre por um convidado, um estilista, um dono de uma marca muito poderoso, muito famoso. Next in Fashion é diferente porque, ao contrário de Project Runner, Next in Fashion são estilistas já conceituados. No Project Runner, eles são anônimos. Você, eu, qualquer um pode se inscrever. Já houveram casos, inclusive, de brasileiros que participaram. Mas o Next in Fashion, ele traz essa proposta de ser já um estilista que já vestiu Rihanna, que já vestiu celebes, que já tem um nome de mercado, pra ter mais visibilidade. Então, ele traz esse estilista. Gente, basicamente é o que o Big Brother faz com os camarotes, sabe? Pegou os camarotes ali pra eles terem mais visibilidade, é mais ou menos isso. E os estilistas que aceitaram ali. E o que é legal de você ver nessa série? Que você consegue ver o backstage. Se você nunca participou de um desfile, se você nunca participou de uma confecção, você vai ver ali, na real, como acontece. O estilista, ele participa por todos os processos. Lá é um pouco mais pesado, porque o estilista, ele vai ter a parte da criação, a parte da confecção e a parte da produção. Geralmente, quando a gente faz isso no mercado de moda, isso tem equipes, né, gente? Vai ter várias pessoas trabalhando pra que isso aconteça. O produtor de moda, a confecção ali, a costureira, a modelista, a estilista, a parte da criação, são divididos em três nichos, né? Criação, confecção e produção. E não o caso do Project Ronnie, não. E isso tem muito a ver com marcas autorais. Geralmente, marcas autorais, é trabalho solo, o estilista faz tudo. O estilista faz a criação, o estilista faz a modelagem, faz a pelotagem, faz a costura e faz a produção das fotos. E é muito, muito legal, gente. Assistam, assistam, pra você conseguir entender como funciona o mercado de moda. Claro que lá tem pressão de mídia, de câmera, tem ego, porque é um monte de estilista famoso ali, assim, né, competindo um contra o outro. Então tem muito ego envolvido, mas vale muito a pena. É uma pena que a série não continuou. A próxima que eu quero indicar pra você é uma série... É um documentário, eu poderia dizer também, mas ele foi feito em formato de série. Porque a ideia é que tivesse continuação, mas, mais uma vez, foi uma série que não vingou. Que é a série Girlboss, né? Com certeza você também já ouviu falar, com certeza você já assistiu. Que é uma série inspirada no livro da marca, né, de Chigal, da Sofia, que tem uma história ali muito incrível de superação. A Sofia estava no limbo, ela não tinha basicamente onde morar, ela estava sendo despejada, não tinha o que comer, não tinha apoio familiar. Ela chegou a morar na rua como homeless. Mas, no livro, você consegue entender mais da história. Lógico que a série aborda o que o espectador quer ver, que é a parte mais romântica do namoro dela. Eu até... Isso é um ponto negativo, que eu acho que foca muito nessa parte mais romântica dela e perde um pouco do empreendedorismo. Mas você vê ali a Sofia pegar uma coisa, um hobby, e transformar num negócio de sucesso. O que basicamente ela faz? Ela vai até Brechó, faz aquela super categorização de peças, né, ela faz aquela... Ela vai atrás de acervos de peças de marca e começa a vender na internet. Óbvio que o tempo era diferente, né, gente? Foi em meados de 90, faz muito tempo. Hoje em dia isso já é batalha, balela, né? O que mais tem é Brechó online aí pra gente, Brechós caríssimos, inclusive online. Mas naquela época, não. E o formato de venda era um formato de venda em leilão. Então uma peça, às vezes, que ela pagou 20 dólares, saía por 2 mil dólares, porque as pessoas iam ali ofertando cada vez mais por aquela peça, que era uma peça basicamente exclusiva, porque ela garimpava bastante pra encontrar peças em exclusiva, e isso se tornou um negócio gigantesco. Se você pesquisar sobre a vida da Sofia e da Natigal, você vai ver que houveram problemas fiscais, que a empresa acho que acabou até falindo, não sei se existe mais, mas vale muito a pena ver o quanto ela pegou um limão e fez uma limonada, sabe, gente? Vale bastante a pena. Se você tem um negócio aí que você acha que não vai vingar, ou um hobby, transforme ele num empreendedorismo, num negócio, tá? A próxima série é uma série mais bobinha, uma série mais teenager, que é The Bold Tape. Essa série, ela fala sobre três personagens, bem diferentes um do outro, né? São três amigas que trabalham dentro de uma revista de moda. Se não me engano, são quatro temporadas, mas também foi uma série que não teve continuação, então ela para do nada, sabe, gente? Isso é bem chato, mas vale bastante a pena assistir pra você ver como funciona uma redação. Se você quiser trabalhar com moda jornalística, né, com revista, com informação, comunicação, é uma série que aborda temas bem relevantes, temas muito atuais, é uma série atual, então ela aborda temas como preconceito, como política, temas muito legais e relevantes dentro do universo moda. E o mais interessante de assistir essa série é você conseguir ver claramente personalidades diferentes em personagens muito similares. porque elas são amigas, né, elas vivem no mesmo universo, elas respiram a mesma coisa, que é moda em Nova York, e elas têm personalidades muito diferentes, né, estilos muito diferentes, cada uma se veste de uma forma. E nas quatro temporadas, você também consegue ver uma mudança radical de estilo delas, né, elas começam, por exemplo, uma das personagens, começa no estilo mais menininha, mais pré, saindo de uma adolescência até, e de repente ela se torna um mulherão, né, tá usando mais renda, mais decote, mais transparência. Uma outra é totalmente freestyle, né, tá super... Porque assim, né, gente, as personagens, eu não quero dar muito spoiler, não quero falar muito a respeito, porque eu acho que vale a pena assistir. As três personagens, uma é redatora, ela é escritora, a outra mexe com redes sociais, comunicação, e a outra é da moda, né, trabalha na parte de moda da revista. E é engraçado ver que a Sutton, que é a menina que trabalha na parte de moda, ela se veste de um jeito muito peculiar e às vezes bem brega, misturando muita coisa. E isso é algo que o cinema faz constantemente com as pessoas ligadas à moda, né, trazer esse over, né, aquela coisa muito... muito não habitual, não visto, sabe, muito over, uma bota com um casaco que não combina. E a Sutton, ela vem de um estado dos Estados Unidos onde tem country, é cowboy, sabe, uma coisa mais caipira, digamos assim. Então ela tem essa pegada um pouco ainda das raízes dela. Então assistam, façam uma análise de cada personagem, prestem bastante atenção no figurino, vale muito a pena. E além do mais, é uma série bobinha pra vocês terem noção até o pai do Matheus quando eu assistia, ele assistia comigo porque ele gostava, era bem bobinha mesmo. A próxima série e última pra não ficar um vídeo gigantesco é Emily in Paris. Você não assistiu ainda? Assista, tá? Vamos falar um pouco sobre Emily in Paris. Eu quero trazer um vídeo só sobre Emily in Paris, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre essa série. Tanto no roteiro e em tudo que aborda, né, política, comunicação, educação, vida pessoal, temas bastante interessantes quanto na parte de moda. Mas aqui eu vou falar um pouco mais focado em moda, tá? Pra gente também não ficar muito se sentindo demais e dando muito spoiler. Emily in Paris, basicamente, é uma americana que se muda pra Paris pra trabalhar numa agência de publicidade. E como uma boa americana, né, com aquele estereotipo americano que a gente tá acostumada a ver, Emily não sabe se vestir muito bem. E quando ela se muda pra Paris, ela não consegue sair do clichê Paris, boina e listras, né? Que é um estereotipo bem parisiense. Quando a gente pensa em Paris, a gente pensa em boina vermelha e roupa listrada. Então, a Emily ainda está um pouco enraizada nisso. Na segunda temporada, a gente vê que a Emily vai mudando um pouco o estilo, mas ainda segue esse estilo over demais. A série também se baseia em três amigas com estilos bem diferentes, porque a Emily é americana, a outra é parisiense, né, ela é de Paris, ela é francesa, e a outra é coreana. Outro ponto que foi muito falado, inclusive, nas redes sociais quando a série saiu é que Emily é uma recém-formada, ela é uma assistente e ela usa grifes muito nomeadas, muito. E na série não aborda nada sobre a Emily garimpar nada. Então, é interessante ver que em questão de poder aquisitivo, a Emily não conseguiria usar essas marcas, né, mesmo estando ali, tendo, vindo dos Estados Unidos para Paris. Numa questão de salarial, ela não conseguiria ter acesso a essas roupas que ela usa. São marcas muito de luxo, hermês, marcas que, gente, no Brasil passariam de dois milhões uma roupinha daquela. Então, é legal você assistir, é legal você ter essa visão sobre o estilo delas, você conseguir ver. E eu quero fazer um vídeo falando sobre Emily Paris, porque eu já fui a Paris e eu prestei muita atenção em questão vestuária, em questão de mulheres parisienses. as parisienses, elas têm um... como fala, gente, um vestuário próprio, inclusive, por coincidência, eu olhei ali e estava o livro aqui, ó, Como Ser Uma Parisiense, que fala sobre essa mulher, né, que o mundo inteiro acha elegantérrima usando jeans e uma t-shirt branca, porque ela tem aquela classe. Vale a pena a gente ver por este ângulo. Na série, na série, tem outra personagem muito marcante que eu quero que vocês prestem atenção se vocês assistirem, que é a chefe da Emily, que é uma parisiense raiz, né, é o... a modo de se vestir, a sensualidade, a forma de falar, a arrogância, por muitas vezes, é extremamente parisiense. Então, é... façam todas as séries que eu falei até agora, a gente, analisem essa... essa posição, digamos assim, tanto a personagem num todo, é... como personalidade mesmo, como características, ação, fala, quanto a forma dela se vestir, que vocês vão ver o quanto o vestir impacta na personalidade da personagem, tá bom? É isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você já assistiu todas as séries, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, e se você ainda não assistiu nenhuma, vai, corre, assiste, Netflix é super acessível, ai, Tati, não tem Netflix, então, procura aí na internet que com certeza já deve ter essas séries disponíveis, a gente fica por aqui, um beijo e até o próximo, tchau, tchau, fui! E aí E aí Tchau, tchau